Patrimônio cultural da humanidade. Brasília é reconhecida pela arquitetura moderna e pelo plano urbanístico inovador. Traços que influenciam o jeito de ser do brasiliense. Você vai ver agora como a identidade e a estética da cidade prevaleceram sobre um dos problemas que atingem as grandes metrópoles. Distante dos 455 anos de São Paulo ou dos 444 da antiga capital, Rio de Janeiro, Brasília é uma cidade jovem. Apesar de cinquentona a partir de 21 de abril, é ainda menina. Para a vida de ruas, prédios e avenidas, meio século de história é como começar a dar adeus à infância. A Brasília tem que ser uma cidade comum e sendo extraordinária. Sendo modelo, quer dizer, é uma criança perante as outras que supera os alterandos. Temos sim um bocado de exemplos a dar. Aqui, parar na faixa para o pedestre. Eu tenho o hábito de parar, sempre paro. Dar a vez para deixar o trânsito fluir também. E não é só nos hábitos que se reconhece a identidade brasiliense. O arrojado projeto urbanístico de Lúcio Costa influi muito no jeito candango de ser. Onde mais alguém dirige por tesourinhas? Ou se sente como o seu Ricardo, totalmente confortável a procurar endereços por letras e números? Aqui nós estamos na 205. Então a gente já sabe que a 405 está lá embaixo, a 405 está lá em cima, a 305 lá em cima. Então fica muito fácil para a gente dar essa explicação para quem chega aqui. Na memória de quem nasceu ou passou a infância em Brasília, uma experiência compartilhada com a pequena Gabriela. Eu gosto de brincar aqui embaixo e brinco todo dia. Nas áreas residenciais, edifícios ou prédios são blocos, erguidos sobre pilotis e com livre circulação entre eles. A estrutura construída sobre dois eixos principais que se cruzam na rodoviária, faz a cidade vista assim de cima, parecer decolar. Sentindo aqui de baixo é um misto de liberdade e amplidão. Uma sensação comum para olhos acostumados ao horizonte sempre visível. A grande filosofia é a da cidade-parque, a da cidade ajustada ao sítio físico, à natureza, e que permitisse a existência nela dos belos jardins brasileiros, de uma arquitetura que se destacasse na paisagem e de uma comunidade que pudesse usufruir das várias escalas cívicas, monumental, residencial, que a proposta Edúcio Costa trazia. Cidade majestosa Pela grandeza E glória Celebrada Sinuosa na arquitetura e plana na geografia, Brasília é uma espécie de poema de concreto e natureza que para esse grupo de teatro experimental é o melhor dos palcos. A arquitetura de Brasília, ela acaba favorecendo os grandes espaços, as ruas largas, acaba favorecendo esse tipo de manifestação do artista de rua, do artista da cultura popular. Mas parte dessa liberdade e identidade que são marcas da capital podem estar ameaçadas por um vilão que atinge todos os grandes centros urbanos, o aumento da criminalidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, os índices cresceram 11% no último ano, mesmo com o aumento no policiamento. A sensação de insegurança acrescentou à paisagem urbana um elemento antes impensado, as grades. Para Maria Neuza, Maria Pinheiro, Maria José, Maria do Carmo, Marias cujos maridos ajudaram na construção da cidade, as grades protegem os moradores e devem ficar onde estão. É, se forem removidas as grades, que vem então segurança pública aqui para o prédio. Uma polêmica que expõe o impasse entre a preservação de um patrimônio que é de toda a humanidade e a insegurança de quem vive nesses locais. É só uma passagem pelo bloco. Então a minha indignação quanto à grade é só por infringir o direito de ir e vir de todo cidadão. Tirar a liberdade não só nossa, mas das pessoas que moram ali, ou das pessoas que estão parando para olhar o que a gente está fazendo, às vezes uma manifestação, tudo vai limitando. A cidade não estava preparada, a cidade imperial que tinha havido, não estava preparada para o sonho do Lúcio Costa. E aí não houve uma melhoria no aparato de segurança, por um lado, e não houve uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na periferia da capital da república. É responsabilidade do poder público a segurança. Mas a questão das grades é antiga. Nesta região elas já existem há 20 anos. São 330 prédios cercados numa área tombada como patrimônio da humanidade. Mesmo assim os moradores respondem. Aqui elas são necessárias para garantir a segurança. É segurança, né? Como eu tenho os dois filhos, né? A gente pode deixar brincando à vontade aqui do lado de fora. E como sempre fica trancada a porta, não corre isso ter sofrido acidente, nem coisa parecida, né? Temos esse impasse entre a decisão pessoal e correta das pessoas se defenderem e uma cidade que deveria ser protegida, deveria ser defendida com a presença do Estado, com a presença do governo. No ano em que a cidade completa 50 anos, uma decisão judicial agradou os brasilienses que não abrem mão de cortar caminho pelos prédios. O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para retirar as grades dos prédios residenciais da capital. O objetivo é preservar o plano urbanístico que prevê a livre circulação entre esses edifícios. A livre circulação e a questão dos vãos livres nos edifícios mais protege as famílias que moram naqueles edifícios do que fornecem segurança. Eu também acho que é difícil a gente dizer que muros, grades e cercas elétricas nos deixam protegidos. Uma vitória da estética e da liberdade sobre o medo, mas acima de tudo, uma afirmação de identidade. Hoje o momento do Brasil é isso, é reconhecer suas imperfeições e ser uma cidade modelo, livre, uma cidade política. Ao chegar aos 50, a capital mundialmente conhecida pelo traço moderno de Oscar Niemeyer e pelo plano inovador de Lúcio Costa deixa nos corações brasileiros as marcas de uma cidade acolhedora, cidade diversidade que abriga uma miscelânea de raças e culturas. Cidade que nasceu sinônimo de oportunidade. Brasília representou para a minha família uma oportunidade de trabalho, de estudo. Então, Brasília para mim recebeu a minha família de braços abertos. Brasília para mim recebeu a minha família de braços abertos. Brasília para mim recebeu a minha família de braços abertos. Brasília para mim recebeu a minha família de braços abertos. Brasília para mim recebeu a minha família de braços abertos. Brasília para mim recebeu a minha família de braços abertos. Brasília para mim recebeu a minha família de braços abertos.